Gente, hoje eu vou ganhar o Brasileirão com uma equipe que joga na Série B. Eu escolhi o Santos? Será que eu pensei? Porra, pode dificultar, não vai escolher o Santos. Queria entre o tipo com esse ou com esse. Minha mãe mandou, eu escolhi esse daqui. Mas como eu sou teimoso, eu escolhi esse daqui. A chapa e com esse. Não, mas eu quero ir de Goiás. É Goiás X América. Lá veio, eu vou descer coisa na minha tela. Jogando, tá não? Entrou, entrou, entrou. Para fazer nossa estreia, Goiás. E América. Na Serrinha, na casa do Goiás. Estamos na casa do Goiás Sport Club. Nós vamos ganhar, né gente? Eu evoluí muito, desde a última vez. Senta o canudo. Quase. Eu vou fazer uma das piores jogadoras do mundo. Só que eu melhorei bastante, tá? Você viu que o meu chute não é. Agora é. No meio de campo, o goleiro pega tranquilo. Ah, não, velho. Eu ia limpar o goleiro. Para ficar sem goleiro. Para fazer o gol. Só que aí não deu. Aí eu tive que estar com goleiro e tudo. E o goleiro pegou. Goiás e América na Serrinha não vai sair de 0 a 0. Pô, eu quero ganhar esse brasileiro com a equipe que joga a Série B. Lembrando, esse vídeo aqui deve acabar só em Dezembro. Tô brincando. Esse vídeo deve acabar só em Dezembro. Quer dizer, juntando todas as partes, deve acabar só em Dezembro. É lateral. Eu sou burro também. Eu não consigo sair de 0 a 0 com a América na Serrinha. E eu dou um lateral para os caras de graça, meu irmão. Eu sinto gol. Véi. É impossível. É impossível recuperar a bola, igual é isso. Ah, véi. O passe errado. Tentei cortar. Não sai do 0 a 0 que não. Não sai dos buracão, meu irmão. Gol da América. Igual aconteceu com o Panamá. Eu comecei perdendo para os Estados Unidos. Não lembro se foi na final da Copa América. Ela ficou na semi. E girei. Eu virei com o Guarani sobre o Corinthians. Opa. Opa. Existe o assalto. De que? Ah, assalto do meu goleador. Eu comecei perdendo com o gol contra na falta que foi batido pelo Memphis Depay. Não. O contra-ataque do América. Vamos cantando o hino do América. Opa. Que ninguém vai cantar ainda o de América, meu irmão. Não. Olha o Goiás. O Goiás que chega, chega, chega e não marca. Opa. Vem para a área. Eu posso chutar. Chutei. E fiz o meu. Deixei o meu, hein. Deixei o meu. Não me xinguem. Deixei o meu com o Goiás. Que tal letra ali no meio de dois? No meio de dois. Vangadores do América. E o goleiro não conseguiu pegar. Chutei no meio de dois. Parecia que até o América ia fazer segundos. Só que não. Não fez. E nisso até deu um gol pro Goiás. É. A gente jogou muito mal. Esse primeiro tempo. Aí tá a primeira fase criada por nós. Eu vou pôr esse Gonçalves aqui. Ele é a ponta esquerda. Aí vamos colocar o nosso ponto direita. Gente, não serve porque os caras ficam recuados pra trás. Opa, que o Matheus entregou. Ah, Matheus. O Matheus tinha entregado, só que o juiz deu falta aí. A gente recuperou a bola. Não teve nem o peso no pé. Eu recuperei a bola e o juiz deu falta. Eu vou entender o jogo. Ó, gente. Lá vai os caras. Gonçalves. Gonçalves. Juiz deu e escantei. Juiz não deu falta, mas deu e escantei. Que viagem é essa? Não deu pro Matheus. Terringor. Agora eu conto até aqui do Goiás. Não deu certo. Mano, o Goiás tá jogando muito mal, véi. Eu não sei quanto eu tô fazendo. Mas eu voltei a ser o pior jogador do mundo, hein. Não consigo desempatar o jogo com o América em casa. Hum, eu dei um chute. Era pra ser um cruzamento? Não, era só pra bastar meio. A bola voltou pra nós. E bem, não sei, mas o meu jogador fica girando do lado, não é? Aperta pra ele fazer esse drible. Ele faz um drible do Neida, no meio do vento. Tem hora que eu vou ter, tem hora que eu vou do meu oceano do vento. Mas é hora que isso atrapalha, hein. Ah, gorro. Desempatei com o América dentro de casa. É de virado, hein. É um jogo sufocante. O Goiás tá jogando muito mal, véi. O Goiás não tá jogando bem. Tá jogando tudo errado. A condição da bola também é feia. Ô, Guilherme. Tô ficando pra trás. Tinha o Guilherme. E o Guilherme não conseguiu dominar. Opa, que o Gonçalves passou a falta em cima do Gonçalves. O Juiz deu. O Guilherme. O Guilherme. O Guilherme. Nas mãos do galerão. Guilherme. No cantinho essa balinha. No cantinho, bem no cantinho. Curtinho com o Gonçalves. Vai entender os nomes. Quem batiza? Um gato que andou em cima do teclado. Pois não, é tudo errado, véi. Um gato andou em cima do teclado. O nome tá tudo errado. Já terminou. Um gato em cima do teclado. O nome tá tudo errado. Gente, olha o América. No fimzinho, o América tá vindo, gente. Depois de uma falta perigosíssima pro Goiás, um escanteio pro Goiás, o América tá vindo. Alguém para o América? Ninguém consegue parar o América, véi. Cruzamento! Pra fora! Que cruzamento gostosinho. A gente joga três partidas por vídeo. Você sabe que tem 38 rodadas? Eu vou fazer... Ah, não, gente. Eu tenho que jogar cinco. Meu irmão, três rodadas. Eu vou ter que... Mano, eu vou ter que fazer 13 vídeos. 13 vídeos se continuar assim, pô. Provavelmente esse vídeo só acaba em dezembro. Esse tipo de vídeos aqui ganhando... Blá, 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 com sei lá o quê. Nossa senhora, que eu dei um giro. Acabou Goiás e América. Três a um pro Goiás. Goiás tem terceiro lugar. A 90 do Santos, hein. Cuiabá e Goiás. Cuiabá fora de casa. Então, você vê. Cuiabá fora de casa. É predereira. Não pelo gol. Não pelo gol que o Cuiabá faz. Não pelo time do Cuiabá. É simplesmente que é fora de casa. O Cuiabá tem elenco do Série B. O Cuiabá tem estilo de jogo nível Série B. Então, você vê. Não é predereira. Predereira porque tá fora de casa. E por que que tem o Davidson aqui? Sendo que todo mundo sabe que ele tá no gal? É porque esse jogo é um tapadão. Tirou o Henrique do Palmeiras ali. Colocou o Stéu e o Felipe na ação lá. Todo mundo que tá no Palmeiras. Ali tirou o Henrique. Que eu vi que tinha sendo titular comigo. Antes de se jogar atualizar. Só que não tirava a porra do Davidson. É que ele não saiu na primeira janela, né? Ou ele saiu na primeira. Sei lá. 1x0 já fora de casa. O América dentro de casa foi mais fácil que o Cuiabá. Opa, que virou um cruzamento esse chute. O chute meu que vira cruzamento. Tô lá na Fenton. E aí ninguém marca ninguém. Olha o Davidson. Olha o Davidson. Enquanto o vídeo está me pausado, eu ganhei um chapéu. Realmente eu vou ter escanteio. Esse chato se me perturbando toda hora. Não, é que também eu escanteio. Se eu escanteio, é só uma porra. Por que eu não sei cruzar, velho? Eu sei tudo nesse jogo que existe antes de se cruzar, porra. Ah, velho. Claramente. Me pegou no meu jogador. Claramente. Eu falo que não. Linha de famba. O gol do Goiás. A gente está no primeiro tempo. O Goiás vencendo de 2x0. Caso, Cuiabá. Mas tem que ser só empurrar também. Esse Adel empurrou. Gol. Vou demorar muito para o vídeo ser concluído. Quer dizer, para tudo ser concluído. Tipo, torneios com menos jogos com Copa do Mundo. Copa América. Copa América eu dividi em 2. Agora Copa do Mundo, lógico que eu também dividi em 2. Agora Brasileira. 1. Só acaba dezembro essa saga. De ganhar o Brasilão com o Goiás. Vamos precisar de mais de 10 partes. E vamos precisar de muitas vezes. Talvez nem em dezembro... Pelo menos nem esses dois meses aqui, dezembro. Até dezembro eu servo. Talvez até... Talvez até janeiro do ano que vem eu continue fazendo essa saga de ganhando o Brasileirão com o Goiás. Provavelmente o Goiás vai continuar saindo o ano que vem. O Brasileirão está acabando. Mas tem até FIFA também para curtir. Mas a porra da seleção brasileira é uma desgrama, hein? A balada da FIFA vira uma bosta. Eu jogo só 3 laguinhos na parte 1. Cruzamento, uma manhuca! Ah, mas não deu. Bob Marley. De ver, show. De ver, show. Mas, deixa eu ver. Mas, deixa eu ver. Mas, deixa eu ver. Guilherme, porra da bicuda! Gol do Goiás! Nesse vídeo eu gravo só 3 jogos. Mas, já fizemos 6 gols. O Cuiabá já começou a vir aqui nos ataques. O Cuiabá já ia vir atacando. Só que deu um ataque para o Goiás. Dá licença, meu amigo. Porque o Guilherme está correndo com o... Você tacou na bola? Mas ainda é gol do Goiás! E aí, olha o gol gostosinho por esses. Não teve nem o Chispo do Goiás. Eu tinha que comprar o Neuer, o Bufão aí. Sei que o Bufão já está aposentado aí, meu amigo. Você cala sua boca. Para de me chamar de não sei de futebol. Sobral. Que na vida é o Sobral. Os nomes são tudo errados. Diverson. O que é Diverson? Acho que nem... Acho que nem... Acho que nem o A. Está escrito Diverson. Se não me engano. Acho que até o resto do nome é errado. Não é só o A, não. Tentamos, chutamos o gol, mas... Colocar a bola na rede. O que é isso? Esse goleiro Carlos do Pueba, que eu nem sei quem que é. Fazendo o chão, fazendo o chão. Ele vendeu várias ciências do Goiás, hein? Bora, 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 bora. Goiás líder, hein? Goiás está líder. E cadê o Fluker? O segundo Fluker? Era o segundo da tabela. E o segundo Fluker ficou o oitavo. Temos o Palmeiras no sétimo. E uma tabela interessantinha. Vem, esse jogo o Palmeiras sempre vem muito, mal. Na Serrinha. O último jogo de hoje. É na Serrinha. Goiás. E Internacional. Homenagem ao Fernando Branco. Jogou no Goiás e no Internacional. Ah, velho. Estou no primeiro carro. Estou no primeiro carro. Estou no Jé Vermelho. Mano, tem três. Nem três minutos de jogo. Opa, que domingo. Goiás. Goiás. Goiás entrou na área, hein? René. Kenen. Lele. Está Lele. Mas é René. Opa, que goiás. O toque de cabeça. Não é impossível, Rocher. É impossível jogar o Goiás. Só pode ter que o Bertrand e em algum empate. Ali. Ali na minha bomba. Na mão do Rocher. Eu sou um pássaro. Com o amor de Deus. Que demora. Para sair um gol. Estamos aos 20 minutos. Não temos gol. Mas com muito ataque do Goiás. O Goiás chegou no início do jogo. Eu costumo finalizar que o filho de uma mãe. Doente, roubou a bola. E nós jogamos. E a gente decidiu dar um carrinho. Para dar um jogador. Então na parte dois. Não teremos aquele jogador. Para jogar a quarta partida. Brasileirão. Não. Que demora. O juiz da falta. E falta bem marcadinho. Aí depois isso aqui. Vamos lá substituir o cara. O cara é lateral. O celular é lateral. Deixa eu ver. Só um lateral. Mas não tem lateral. Então eu vou ter que improvisar o zagueiro aqui. Não tem lateral. Eu vou ter que improvisar o zagueiro. Rocher! Eu estou com 9 em campo. Já que o outro não entrou. Já que um está lesionado. E o outro não entrou ainda. E eu tive mesmo. Eu tenho que ir com 9 em campo. Que bosta, hein? Veríssima bosta. Nossa. Minha nossa, 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 nossa. No mercado internacional, velho. Vai terminar com o derroto na serrinha. Tá, 10 em campo. Tivemos um jogador expulso, um lesionado. Vamos perder na serrinha. Que pinho de vídeo é esse, meu Deus? Pinho de vídeo horroroso. Passei de fundo. Passei de fundo. Vini. Ah, que desvio. É, desvio. Acaba com o nosso... Eu acho que eu estou pensando em parar de jogar esse futebol. Por causa do desvio. Toda hora desviado. Minha bola. Tem chance de gol? Desviado. Toda hora é desviado. Meu Deus, eu vou ter que... Eu vou ter que caçar o resultado no segundo tempo, velho. 20 minutos de vídeo. Temos duas vitórias. Estamos perdendo o último jogo. Um jogador expulso, hein? Jogador lesionado. Nós vamos ter dois jogadores. Na parte 4... Na parte 2... Não é pra jogar 4 partidas. Na parte 4. Na parte 2 nós teremos dois jogadores. Um por lesão. E um por suspensão. E um vai demorar um pouquinho pra voltar. Acho que um vai voltar só na parte 3, hein? E olha lá. Meu Deus, velho. Não vai. Não vai, velho. É impossível. Juiz da falta. Se o juiz não desse... Aí eu ia ficar puto, velho. Juizão, você não deu uma falta daquela. Mano, o Roche pegou... Pulou bem no cantinho. É onde eu bati, velho. O Roche sabe onde que eu vou bater. Não é impossível. Porque agora ele pulou onde eu chuto. Não. Esse passe não. Esse passe é uma desgrama. Eu tento passe de letra sem dar cagada. Agora pra eles... Opa. Opa. Bola infiltrada ali. A chance do Vinícius que a gente perdeu. Tem muito tempo. A gente não podia perder. O Goiás nem chegou direito. Gol do Goiás. O Goiás nem tinha chegado direito. Tava chegando na área. Só que não conseguiu finalizar. Chega, né? O Goiás agora e faz esse gol. que já salva a gente de perder na serrinha. Por enquanto a gente vai empatando na serrinha. E essa que eu quero vitória. Então mesmo que... Opa aqui. O passe de letra, velho. O zagueiro que tem improvisado de lateral porque não tem um lateral. Sei lá. Sabe que alguém vai se resumir lá e não tem lateral. Mas é gol. Importante aqui que o Goiás fez esse gol aí que nem eu tava acreditando que seria gol. Mas é rede. De virar do Goiás esporte que vai fazendo seu nome aqui na parte 1. Então vamos segurar, né gente? Bora retrancar. Eu não. Mas eu vou chutar lá na frente. O... O cara é burro. Ele não anda. O cara não bate, ele deixa a bola e deixa a bola chegando no rochê. Aí daí ele vai chegando naquele carinha que tava na minha frente. Só queimando no rochê, velho. Guilherme. Nossa senhora. Quase um gol. Acaba o jogo. Acaba o jogo. É falta do Internacional. Se isso é um golaço. Vai ser um golaço do Inevalência. Pra acabar com o meu sonho. Pra fora. Agora é só pra Dicatimba. Bora Catimba, né? Minha gente. Catimba. 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 Não, gente. Catimba nunca dá certo. Eu nem piso Catimba e já vim o Inevalência. Quero no pênalti. Ah, gente. Pênalti. Terminar empatado. Isso aqui fodeu. Terminar empatado na serrinha. Seu animal. Perdemos. Quer dizer, perdemos não, né? Empatamos na serrinha. E não vamos terminar rodando com o líder. Dá. Não dá. Acabou. Terminamos em terceiro. E o líder foi o coxa. Mas tá.